Mais que um evento político, nesse domingo na Assembleia Legislativa do Amazonas, a criação do PSD no Estado, cuja fundação só vai ser oficializada nessa quarta-feira em Brasília, mostra a declaração de independência de um político que nos últimos anos atuou na coadjuvância como vice-prefeito, vice-governador, mas que em 2010 foi eleito com uma votação histórica. Omar Aziz quer haver respeitado esses votos que recebeu nas urnas em 2010 e quer ser um cacique político, apesar de recusar o rótulo, respeitado no Amazonas. Ele tem projeto político, tem visão de futuro. A presença de prefeitos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais no evento desse domingo mostra que, a partir de agora, nasce uma nova estrela no meio político amazonense.